Claro que como jogadora, tal como qualquer uma que tivesse nomeada, gostaria de ganhar este prémio, até porque é o reconhecimento do nosso trabalho. No entanto, é um prémio individual que para mim é coletivo, porque nada se consegue sozinha e tenho a agradecer não só às pessoas que votaram em mim, e principalmente à minha equipa. É fruto disso mesmo, é fruto do trabalho ao longo de todo o ano, e acho que qualquer uma jogadora estaria muito orgulhosa de poder receber este prémio, e não só.